Bem, seja bem-vinda na putaria de verdade, piranha Não conhece, vai conhecer, é o Sousa Original Ai, tá raro, ó o pica Minha piranha, piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Mimha piranha, piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Taco, saco, 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 saco fone Tacofan 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 AiЗ Minha piruinha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Minha piruinha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Bate a buceta no saco Taco saco 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 saco瘪 Taco saco saco Erica farm on Taco saco 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 replacing Erem-nepi-raki-pal, Erem-nepi-raki-pal Tápoz-pal, tápoz-pal, Erem-nepi-raki-pal